Vamos ouvir as primeiras impressões da equipa do PDL. Para falar connosco temos o Carlos Guimarães, o capitão da equipa do PDL. Carlos, obrigado por estar aqui connosco. Como é que correu o jogo? Ora bem, nós sabíamos antemão que isto era um jogo muito complicado. Nós temos estudado as equipes todas, temos objetivos de sub-divisão e temos estudado todas as equipes. E o Torres, aqui em casa, temos visto jogos todos através do vosso site. E sabíamos que não ia ser uma tarefa fácil. Contudo, soubemos sofrer, soubemos aguentar. Tivemos muita sorte, não vou mentir. Isto aconteceu. Contra o Campo de Orico nós perdemos o jogo assim, mesmo no fim. Aqui conseguimos ganhar o jogo assim no fim. Tivemos um pouquinho de sorte e um pouco de paciência também. Carlos, esta equipa do PDL tem tudo para subir a divisão. Vai em segundo lugar. Agora talvez passe para primeiro. São mais 3 pontos. Ficam com 15. Têm quase tudo para tentar subir a divisão. É inevitável. É sim. Não lhe vou mentir. O meu objetivo e o objetivo da equipa é esse. Sem dúvida que é a sub-divisão. Agora, ninguém sobe divisão com 15 pontos. Pronto. Ainda temos muito campeonato pela frente. Boa sorte para a equipa do PDL. Até uma próxima. Obrigado. Boa sorte para vocês. Boa sorte para o Torres. Força. Já de seguida temos, Ereberto, o treinador da equipa do PDL. Boa noite, Ereberto. Correu bem o jogo à equipa do PDL? Boa noite. É verdade. É como o Carlos falou em certa parte. É que nós temos um bocadinho de sorte também. O Torres é uma equipa muito forte, e principalmente no seu campo. Tentamos conter um jogo e não ter um jogo balanceado, porque jogar num campo grande desses não é fácil. E a gente preocupou-se de ter um jogo cometido, com troca de bola, esperar, com muita paciência. Foi assim que a gente conseguiu dar a volta com esse jogo com um bocadinho de sorte também. A sorte no fim ditou a vitória do PDL, 15 pontos neste momento, um candidato à subida. De certeza que o PDL vai ser uma equipa que se pode contar e que vai continuar a lutar para algemar o troféu de campeão desta 3ª divisão. Não é fácil. Temos muitos jogos ainda para decorrer. Temos equipas difíceis, como para a semana vamos estar o carregado. É um piso muito complicado. A verdade, nós estamos a disputar essa 3ª divisão com o intuito e com a obrigação, porque nós somos obrigados a subir, senão a gente não subimos. Vamos para o Regional, e o Regional disputa da liguilha do Regional. E, portanto, nós o nosso objetivo, não fugindo à humildade, temos que batalhar para subir. Roberto, muito obrigado. Boa sorte para a equipa do PDL. Até uma próxima. Muito obrigado. E à TV Planeta, que nos tem também dado muitas informações, no bom sentido, pelo desporto do Hockey and Patins. Muito obrigado. Boa tarde. Senhores telespectadores de TV Planeta, até uma próxima transmissão. Contamos convosco. Continuem a ver-nos. É um até já. E aí E aí E aí Obrigado.